Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção do Mundo Monte Rubro para o The Sims 3. No vídeo passado eu coloquei duas casas que eu já tinha feito há algum tempo, a casa 48 e a casa 65. Hoje eu vou adaptá-las ao terreno e ao mundo, deixando apenas com o jogo base. Fiz um deck e é uma grande sacada, em cima com vista para o mar. E embaixo, no subsolo, ganhamos uma cozinha com sala de jantar e um lavabo. No térreo, onde tínhamos uma cozinha, ganhamos mais um quarto. E no andar superior, apenas troquei os itens pelos do jogo base. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo e também na página inicial do canal. Se puder, faça lá e se inscreva. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Na segunda casa também ganhamos um subsolo, com vários lances de escada no exterior. No subsolo, ganhamos uma sala de jogos e recriação. Já no térreo, além das adaptações, ganhamos um escritório maior. E no andar superior, reorganizei o layout e ganhamos mais um quarto. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e o seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro saber o que vocês estão achando do mundo. Agora vou colocar um pouco de terra fazendo um caminho que liga a garagem e a entrada de pedestres. Sei que é uma coisa inútil, pois vou recolorir o mundo todo depois. Mas gosto de deixar um pouquinho mais apresentável para vocês. Já viu a playlist de construção de Monte Rubro? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Também coloco os postes de iluminação e esses de madeira, que são o padrão do mundo. E depois eu pinto um pouco a praia com areia. Mais uma vez é um serviço perdido. Mas como eu disse, gosto de deixar um pouco mais apresentável para vocês. Já conhece as redes sociais do canal? Me siga no Instagram e conheça nosso servidor no Discord. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora você pode doar qualquer valor clicando no botão valeu. Que fica próximo ao like. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Mas você pode ajudar sem gastar nada. Pode se inscrever no canal, deixar um like e um comentário. assistir o vídeo até o final e não pular as propagandas sempre que puder. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso mostrar mais detalhes cada uma das reformas. Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto